Não esqueço na primeira vez que ouvi o sol na tua voz A mesma voz que acalmou o mar, me chamava para conversar Caminhar em meio à multidão, pude contemplar o teu poder Também me lembro de te ver chorar e ouvir teu coração bater Filho de Deus Amigo meu Tu és o rei do universo que veio à terra O teu amor é mistério, tu és Deus eterno Amigo pra mim Pendurado no madeira eu vi Uma cena que eu não podia entender O mesmo ombro que levou a cruz era O mesmo ombro que me trouxe a paz Mas a morte não derrotou E no terceiro dia a pedra rolou O mesmo ombro que resolveu Venceu a morte para me salvar Emmanuel Tu és o rei do universo que veio à terra E morreu por mim O teu amor é mistério, tu és Deus eterno Amigo pra mim Emmanuel Emmanuel És o meu amigo És o meu abrigo Eu não ficarei mais só Essa é minha força Minha esperança Eu não ficarei mais só Emmanuel Tu és o rei do universo que veio à terra O teu amor é mistério, tu és Deus eterno Amigo pra mim 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 Amigo pra mim